Música Bom dia canal da Kikinha, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma receita de saladinha super gostosa e muito rica em nutrientes para o nosso organismo. Hoje nós vamos aprender a fazer a salada de grão de bico com atum. Gente, todo mundo sabe que o atum faz maravilhas para o nosso organismo, para a nossa pele, para o nosso cabelo. Ele é rico em ômega 3. Agora o que muitos de vocês não sabem é que o grão de bico, gente, faz maravilhas. Eu anotei aqui, ó, para falar para vocês. A cada 100 gramas de grão de bico, vocês vão encontrar proteínas, carboidratos, fibra que faz muito bem para o intestino e automaticamente para a pele. Ácido fólico, vitamina E, C, K. Ele tem cálcio, fósforo e, gente, ele tem poucas calorias. A cada 100 gramas você vai ingerir 164 calorias apenas. Então se você está de dieta, faça, gente. É maravilhoso. E você pode ainda colocar salsinha, cebolinha, porque vocês sabem que as ervas e verduras de verde escuro, gente, elas fazem maravilhas e combate o envelhecimento, combate muitos tipos de câncer, combate vários tipos de doença e ainda faz bem para o coração, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo e aprenda a fazer essa saladinha. Você que trabalha, tem que levar marmita, às vezes vai até de ônibus porque não tem carro, faça saladinha de pote. Gente, arruma aí um pote de conserva grande de vidro, esteriliza e faça, gente, leva. Está super na moda hoje salada de pote de vidro. E, gente, a nossa vida é muito corrida para a gente ficar comendo aí comida industrializada, cheia de conservante, de corante. Não dá, né? A gente já não consegue se alimentar direito, então façam, vocês vão amar. E deixe aqui nos comentários o que você está achando das receitinhas, tá bom? Interaja com o canal para o YouTube continuar entregando meus vídeos aí na casa de vocês, tá bom? Ativa o sininho e faça inscrição. E você que já é inscrito, compartilha aí os nossos vídeos nas suas redes sociais, comente, curta, tá bom? Bora lá para a cozinha, vamos começar a receita de hoje. Bom, pessoal, para a gente começar a fazer nossa salada, eu tenho aqui duas xícaras de grão de bico, tá? Dá mais ou menos umas 200 gramas. Eu tenho aqui metade de uma cebola roxa picada em lascas. Você pode usar a branca também, eu prefiro a roxa porque ela tem o dobro de vitamina C. Tomatinho cereja a gosto. Aqui eu tenho meio pimentão amarelo e vermelho. É opcional também porque eu sei que tem gente que não gosta de pimentão. Aqui eu tenho uma lata de atum. Esse daqui é o atum ralado, mas você pode usar o da sua preferência. Salsinha e cebolinha a gosto. Gente, essa choradeira dos cachorrinhos porque eles estão presos, tá? Dia de gravação a gente coloca eles no quintal, mas eles não estão acostumados a ficar presos e eles fazem a maior algazarra. O tempero é um tempero a gosto. Aqui no meu bauzinho eu tenho pimenta do reino, sal e orégano, tá? Azeite. E um iogurte natural. Isso aqui faz muito bem junto com o grão de bico, viu gente? Ele aumenta a resistência imunológica e ele é ótimo para as mulheres que têm problemas íntimos. Ele reduz também a infecção. Agora nós vamos misturar tudo e depois a gente vê, a gente corrige para ver se está precisando de sal, ok? Olha pessoal, essa salada ela é ótima para quem quer fazer dieta, tá? Ela é rica em fibra e tem muita vitamina C. Espero que vocês gostem. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.